Sr. Deputado José Junqueiro Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Honório, gostava de tranquilizar a Sra. Deputada. O Partido Socialista foi sempre o garante da democracia. Lembro-me mesmo, nos perturbadores anos do início e da consolidação da democracia, que a tentação totalitária dos partidos da esquerda radical foi derrotada pelos democratas portugueses e o papel do Partido Socialista foi primordial e decisivo para que a democracia pudesse vingar. Isso, ao fazermos a história, convém lembrar aquilo que foi o papel reacionário do Partido Comunista nessa matéria, porque teve essa tentação totalitária e foi derrotado pelo povo nas ruas essa é a verdade e a garantia da democracia é essa. E, portanto, Sra. Deputada, gostaria de lhe dizer que não recebemos da Sra. Deputada nenhuma lição de democracia nem nenhuma lição de pluralidade. O Secretário-Geral do Partido Socialista falou na modernização do sistema eleitoral, na valorização do papel do deputado, na aproximação de eleitos e eleitores. O Partido Socialista e o Secretário-Geral do Partido Socialista propuseram-se até a final do ano a abrir esse debate, mas sempre com a garantia de uma representação proporcional. Não há, portanto, nenhum papão. E o Bloco de Esquerda, mais uma vez, enganou-se no adversário. Se o Bloco de Esquerda quer garantias de algum partido político para que a democracia seja verdadeiramente representativa e proporcional, o Bloco de Esquerda sabe que para isso pode contar com o Partido Socialista e todos os partidos que têm uma inspiração democrática. Até hoje, infelizmente, e nesta Câmara, quem contraria sempre os destinos da democracia foi a esquerda radical. Quando foi necessário decidir, o Bloco de Esquerda votou com a direita. Quando foi necessário decidir, o Partido Comunista votou com a direita. Falou aqui na Lei da Paridade, mas o PCP votou contra. E, na especialidade, o Bloco de Esquerda absteve-se nessa Lei da Paridade. Portanto, se essa Lei da Paridade existe, é porque o Partido Socialista, com a sua maioria absoluta, garantiu à mulher uma representatividade, um direito à participação em todas as eleições. Os senhores, mais uma vez, foram retrógrados, antiquados e não conseguem repreender a essência da democracia. O cinismo tem limites. Senhora Deputada, não lhe reconheço por esse legitimidade moral nem nenhuma autoridade política para falar em pluralismo, em representatividade e garantias das liberdades dos cidadãos.